E aí Olha o visual de hoje O visual de hoje é isso aí Monte Cabrão Quem tá pescando é nós É hoje nós foi entrar lá na Na praia do Guaiúba Já tomamos um tombo de caiaque Já perdemos uma parte das coisas da gente Que a gente andou perdendo umas coisas Que o mar tava brabo hoje Né Manel? Como é que tava o mar hoje? Hoje tava brabo pra entrar lá na areia Tava embaçado As ondas quebrando doído Aí ó O neném tá só na meiota hoje aí Ainda bem que a gente vinha pra cá Pra poder tirar um lazer Que tava o negócio lá no... Lá não tava fácil não Mas a gente deu um jeito E vinha pra cá Mas aqui o lugar é bonito hein Eu gostei É a primeira vez que eu vim pra cá Mas o lugar aqui é top Muito bom Tá aí o Mano e o Neném dando aquela pescada Olha lá pra baixo como é que é O canal é da hora Muito bonito o canal Vai e continua cara Coisando pra você pegar Continua Puxa Deve ter um peixinho pequeno aí Continua pô Enrola mais rápido pô Ele pega errado Pega embaixo no monineto Aí embaixo cara Aí Tu tá pegando o monineto errado velho É o menino falou que tem Baiacu pra caramba Tem cada Baiacu grande Mas pelo menos pegou Saiu um peixe também Aí ó O Neném inaugurou logo um Baiacu Pelo amor de Deus Quero não Uma ilha da hora Deve ter caranguejo pra caramba aqui Não sei Eu não Tu vai querer comer Eu não vou querer comer Não Tô afim não Vou pra sombra aqui um pouquinho Tu é doido Hoje Hoje foi canseira Hoje foi canseira Olha lá onde o Manuel tá Hoje o negócio foi canseira Tu é doido Aí eu parei aqui na sombra um pouquinho Que tá louco Hoje Foi sofrimento Bora Isso aí Vou dar um rolê aqui O canal daqui é muito da hora Olha lá Olha lá Olha lá Os pescadores ali No Sanamanha Pegou um bagno Deixa eu filmar ele aí Tá bagno preto da porra Escurão né Olha aí Olha aí Manuel Sabe Com isca morta Já sabe que pega peixe Pega pra caramba O Manuel pegou um bagno E o Nenê pegou um baiacu O Nenê tá sem sorte Pegou um baiacu Olha o Manuel com o bagno ali Da hora Bonito o bagno Desse jeito eu nunca vi não Olha aí o bagno preto né Deve ser gordo isso aí Deve ser gordo Que é uma beleza Que é absurdo ainda Olha aí o bichão Dá pro Nenê levar Olha aí o bagno Que o Manuel pegou Olha Ó se você quiser segurar as caracas Só pôr o pé assim Olha aí Tira aí Tem alicato aí mano Cuidado pra não se machucar Cuidado aí Tá dando câimbra na minha perna Essa perna aqui Poxa Nenê Se for na isca aqui Olha o Manuel aí Olha o bagno do Manel Baixinha por favor Manel Olha o bagno do Manel Olha o bagno do Manel Tá dando a perna Tá Também Caroço de isca que ele fez Ele meteu louco Foi o Manel Ele tacou coisa errada E colocou Ele colocou isca no giga Esse Manel Só ele pra fazer Lá bate que é uma porra Lá eu não queria sair Tá ligado Tá sem espeta Pode pegar tranquilo É Vou dar mais uma pescadinha aí Colocar onde? Olha o bagno do Manel